A Polícia Marítima esteve esta madrugada na Donca da Traferia em mais uma operação de fiscalização. Os pescadores estão revoltados, em causa estão os licenciamentos das embarcações. O passo é o que se passa já há bastantes anos. Os pescadores querem trabalhar, e qual a Polícia Marítima não os tem deixado de trabalhar, porque 30 embarcações têm a licença, quais outras 30 não tiveram direito e que também viviam do mesmo. Na minha vida pessoal, a mãe já acabou. Quando a gente anda em um barco azul, isto aqui é só para as laranjas, só sai direito a 30. A pessoa já anda aqui há vários anos, mas acabou para a gente. Com este aparato que houve aqui, a gente já veio esta hora aqui, só para ir pescar, para poder ganhar alguma coisa. Porque de manhã não ganhamos nada, não podemos trabalhar. Vemos esta hora aqui, agora levamos com este aparato, nem os ladrões. Os ladrões, o que eu até saio diz, tiros, e tu para quem anda a trabalhar? Eu nunca vi nada disso, a minha filha. Estão uns cinco homens, cinco homens a bordo dentro da embarcação. Eles param, 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 param. Os tiros, tiros para o ar, tiros para dentro da água. Uma coisa que o medo era demais. A pescada à amejoa é muito comum na zona de treferia, uma atividade que só é permitida a embarcações com licença. Estes pescadores dizem-se discriminados e só querem trabalhar, mas em período de crise, muitos pescadores veem a situação complicar-se e receiam não conseguir sustentar as famílias. Não, baixar os baços a gente não consegue baixar. A gente tem que despeito mesmo, nossos filhos não perguntam se há, pedem ou não. E a gente tem que dar, a gente roubar não sabe roubar, só sabemos trabalhar. Os pescadores queixam-se de falta de apoio por parte do Sindicato e do Ministro das Pescas. Há cerca de um ano que a nova lei de licenciamento das embarcações na apanha da amejo entrou em vigor. 30 embarcações estão licenciadas. Quem não as tem, opta por pescar de noite.